Bom, boa tarde a todos, a todas. A gente está aqui mais um encontro do ciclo de debates, Censuras Artes é o Pensamento no Brasil, é nosso penúltimo encontro, né? Hoje a mesa é sobre censura musical, hoje a mesa é sobre editoras e publicações, particularidades e tipos de censura. Eram dois palestrantes, o professor Rodrigo Tchaica da UFR e a professora Sandra Reimão da USP, mas aí eu preciso dizer que a professora Sandra, algumas semanas ela me escreveu justificando que ela estava passando por um problema delicado e que não ia conseguir participar da mesa no dia de hoje. Então, hoje vai ser mais rápido que só o Rodrigo que vai falar. Agradecer também aos estudantes que participam do projeto de extensão, a Paula, a professora Giovana, a professora Andréa e outros professores que também participaram da organização e da divulgação. E vou passar a palavra para a professora Paula hoje, a professora Paula que vai mediar o encontro, vai apresentar a biografia do Rodrigo. E uma boa tarde aí, uma boa palestra a todos, vou desligar minha câmera para destacar aí a Paula e os palestrantes. Um abraço a todos e até logo. Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de fazer a apresentação do professor Rodrigo, que hoje vai falar no nosso ciclo aí de debates. Ele possui graduação em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Entre 2009 e 2011, foi professora adjunto de sociologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campos Diamantina, Minas. Entre 2011 e 2015, foi professora adjunto do Departamento de Sociologia e Antropologia e docente pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista, Unesp, do Campos Marília. E atualmente é professora adjunto do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Ele tem experiência na área de filosofia e sociologia, com ênfase em sociologia da cultura e pensamento social brasileiro, atuando principalmente nos seguintes temas. Cultura e sociedade, indústria cultural, intelectuais, esquerdas, teoria social marxista, resistência cultural, ditadura militar e redemocratização no Brasil. Então, gostaria de aproveitar para agradecer a oportunidade de participar desse grupo e vamos iniciar aí a mesa. Tá bom? Obrigado. Paula, tá me ouvindo? Então, prazer, vou fazer o teste aqui primeiro. Então, agradeço a apresentação da Paula, agradeço também o convite feito pela Miliane para estar aqui hoje para falar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos já, desde 2003, pelo menos, fazendo essa discussão sobre intelectuais e artistas, redesenho do pensamento social brasileiro, sobretudo pós-segunda guerra mundial. Atualmente, eu tenho me deslocado mais para trás ainda, né? Essa semana mesmo estive na Unicamp por conta de uma comunicação para falar de intelectuais nos anos 10 e 20. Mas sempre buscando essa perspectiva de uma espécie de longa duração dessas discussões sobre pensamento social, a produção de artistas e intelectuais, esse contexto de formação da sociedade brasileira. E, claro, uma questão de recorte e também até porque há muito tempo já tenho discutido esse tema, intelectuais e artistas se relacionando com as esquerdas políticas brasileiras. Então, para este excelente trabalho que a Miliane fez aqui junto com o Carlos Fico, os dois organizaram aqui esses dois volumes imprescindíveis para se entender a história da cultura e da censura no Brasil, eu apresentei um capítulo sobre mercado editorial e de que maneira o mercado editorial, neste caso, sobretudo durante a ditadura militar, o mercado sofre uma série de metamorfoses, né? O mercado editorial especificamente. Eu não vou falar indústria cultural aqui porque indústria cultural implica numa série de categorizações, até de conceituar indústria cultural para nós no Brasil é algo ainda extremamente complicado, até porque é um debate ainda aberto. Existem pessoas que defendem que nos anos 60 havia uma indústria cultural, outros dizem que não havia uma indústria cultural, a depender, inclusive, da extensa rede de empresas que estavam ali produzindo livros, discos, peças de teatro, obras cinematográficas, exposições. Então, é um debate aberto, mas eu não vou entrar na discussão da indústria cultural, mas pegar um aspecto específico do mercado editorial, ou seja, do mercado de livros dos anos 60 e de que maneira este mercado contribuiu não só para o redesenho das resistências das esquerdas intelectualizadas dos anos 60, e aí quando eu falo disso, dessa perspectiva das esquerdas intelectualizadas, eu estou falando de uma classe média consumidora desse bem cultural que é o livro dos anos 60, e por sua vez também a recomposição das esquerdas nesse contexto, a partir da circulação desses bens culturais, ou desses livros especificamente no contexto da ditadura. E eu tomo uma figura específica, no capítulo que eu apresentei no livro, eu pego uma figura específica que eu já trabalhei bastante com ele, agora cada vez mais tenho trabalhado menos, cada vez menos trabalhando com ele, que é a figura do Enio Silveira. O Enio Silveira, ele era o editor da civilização brasileira, proprietário, não era só editor, ele era proprietário também da civilização brasileira, que de 1958, 1959, quando ele assume a propriedade da editora, ele vai dar toda uma cara nova para essa editora. Eu acho que aqui não tem ninguém que não conheça a editora da civilização brasileira. Todo mundo sabe da importância que a editora teve, e até hoje ainda tem na memória, vamos dizer assim, da publicação, da edição de títulos imprescindíveis para se pensar, para se discutir a cultura no Brasil, uma certa leitura que se fez também nas esquerdas sobre o Brasil, e claro, os clássicos da esquerda internacional, como por exemplo, a primeira edição do Capital no Brasil, publicada em 1968, foi pela civilização brasileira. Então, é uma editora importante. E aí, o trabalho, fundamentalmente, o que eu faço nesse artigo? E aí, a discussão que eu lanço no artigo. A gente tem que pensar, quando a gente está falando de mercado editorial, quando a gente está falando de produção de livros, que uma editora, por mais que ela seja uma editora de esquerda, ela é uma empresa. Ou seja, antes de ser uma editora importante, que as esquerdas vão consumir livros, consumir debates, o meu mestrado mesmo, lá em 2005, que eu concluí em 2005, fiz uma pesquisa sobre a revista Civilização Brasileira. Foi uma revista também importante, que circulou entre 65 e 68, e que de uma certa forma congregou um conjunto importante de intelectuais, no sentido de fazer uma crítica, ou de fazer uma análise crítica à ditadura militar implementada em 64, com o golpe de Estado, mas também essa revista, e essa foi a hipótese que eu lancei naquela ocasião, a revista foi importante para consolidar aquilo que nós chamamos em sociologia de campo intelectual, que é um conceito muito próprio à sociologia francesa, especificamente a obra do Pierre Bourdieu, onde ele fala das noções de campo, o campo econômico, o campo político, o campo cultural, e aí ele vai falar também de um campo intelectual especificamente. Evidente que ele faz isso, essa análise nos anos 60 e 70, a partir da experiência francesa, então ele está falando do campo intelectual francês, onde essa dimensão da intelectualidade está posta, pelo menos muito mais objetivamente, desde o final do século XIX, sobretudo a partir do famosíssimo caso do caso do Reifício, ou também a história ligada ao Émilie Zola, do Jacques Couste, também da figura do papel, a figura do intelectual que tem um papel fundamental na esfera pública, de articular e de organizar um debate sobre o desenvolvimento da própria sociedade, do Estado, das suas instituições e assim por diante. A questão é que no Brasil este campo, e aí eu falo um pouco disso no artigo, este campo ele é um campo ainda bastante, vamos dizer assim, pouco coeso, porque a gente não tem aqui um campo intelectual autônomo que possa, por exemplo, ser identificado como algo que surge a partir da sua própria estruturação, ou seja, a figura do intelectual seja na Primeira República, ou depois, pegando já a Segunda Guerra Mundial para cá, a figura do intelectual está muito ligada à estruturação do Estado e das instituições desse Estado, seja o direito, no século XIX nós tínhamos muitos teóricos sociais que vinham aos jornais falar sobre a formação social brasileira, que eram médicos, biólogos, inclusive a gente tem uma série de debates no campo do pensamento social que vai falar dos teóricos racialistas do século XIX, que empregavam inclusive o princípio da eugenia, para falar sobre o desenvolvimento do Brasil e a formação do Brasil ali no processo de constituição do Império e depois da República. científica. E é interessante observar que eram leituras que tinham chancela científica, você pega, por exemplo, os estudos frenológicos franceses, que vão falar, por exemplo, do tamanho do crânio do indivíduo determina a sua capacidade de adaptação e de aprendizagem. Esse debate está no Brasil no século XIX, é aceito por boa parte da comunidade científica e boa parte das ciências sociais que se formou no Brasil advém desse tipo de leitura. Então é interessante a gente observar também que esse desenvolvimento científico está atrelado à construção de uma série de, a gente pode ler hoje nessa chave, de preconceitos, que depois vão ser desconstruídos no decorrer do século XX. No caso dos anos 60, e quero focar aqui para não me perder muito na explanação, no caso dos anos 60, a gente está falando dos intelectuais, obviamente também, ligados ao mercado editorial, mas nesse caso também pensando a ditadura como pano de fundo. Eu falei agora há pouco que o Enio Silveira tem a empresa, a editora Civilização Brasileira, como um negócio importante, que ele vai constituir um capital significativo nos anos 60, mas ele também vai formar um contingente de intelectuais a partir da editora que vão representar um tipo de debate específico na esfera pública brasileira, sobretudo o Rio e São Paulo. Circula, evidentemente, a revista Civilização Brasileira em 65, 68, circula pelo Brasil todo. A gente tem dados de que a revista chegava, por exemplo, a Belém, chegava no estado do Maranhão, Pernambuco circulou muito a revista, Rio Grande do Sul. A gente encontra essa revista em centros do Brasil inteiro hoje. E que isso representou, de uma certa maneira, a editora representou, de uma certa maneira, esse espaço de aglutinação desses debates em torno da função do intelectual na sociedade brasileira, num contexto de ditadura, ao mesmo tempo em que estes intelectuais também organizavam o seu próprio espaço de representação. Então, quando a gente muitas vezes fala do intelectual, hoje, quando a gente fala do intelectual que atuava contra a ditadura, ou do intelectual que, engajado, lutou, ou sim, empenhou em causas políticas em oposição à repressão militar, a gente tem muito dessa memória cristalizada por grupos como a Civilização Brasileira, de um modelo, de alguns princípios norteadores que a própria Civilização Brasileira colocou como pauta. Um deles, um desses princípios, era o não-sectarismo, ou seja, era um tipo de... é um grupo de intelectuais que, embora dialogasse com as esquerdas e com o Partido Comunista, não eram necessariamente comunistas. A revista Civilização Brasileira, muitos autores e autoras que publicaram lá, dialogavam com o temário marxista, mas não necessariamente eles adivinham do Partido Comunista ou endossavam as teses do Partido Comunista. Então, a gente vai ver, muitas vezes, o próprio Anny Silveira, nos editoriais da revista e depois mesmo em orelhas que ele produziu em diversas obras que a editora fez circular, a capacidade que ele dizia, a capacidade que a editora tinha de não ser sectário, ou seja, de não adotar uma postura ligada a um partido específico, mas de adotar uma perspectiva progressista contra os regimes autoritários, mas tentando sempre se pautar por uma certa diversidade de opiniões. O que a gente pode questionar? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso aqui é um outro debate, até porque tem muito comunista participando do projeto editorial da Civilização Brasileira, mas eles diziam que não estavam ali representando o partido. Então, isso é um outro debate que eu não vou entrar, e eu quero ir diretamente aqui na questão da censura e da repressão, inicialmente e depois da censura, e uma coisa que para as ciências sociais e para a sociologia é algo muito importante, do ponto de vista metodológico de uma análise, sobretudo no campo da sociologia, dos intelectuais e dos artistas, que é pensar esse binômio, que é clássico já nas ciências sociais, entre agência e estrutura, ou seja, você tem de um lado a estrutura aposta, e aí pensando basicamente a sociedade capitalista, os seus instrumentos de realização, de concorrência, de competição, e também de exploração e de dominação, é bom lembrar, e de um outro lado o sujeito, as pessoas, que estão dentro desse processo, estão dentro dessa estrutura, e identificar, na relação dessas duas instâncias, a estrutura e o agente e a agência, qual a mobilidade desse indivíduo dentro da agência, e qual a mutabilidade da estrutura em função da intervenção do agente na estrutura. Então, o artigo lá, por meio do artigo, eu vou tentando desenhar um pouco essa premissa, que o Enio Silveira é um sujeito que, vamos pensar assim, como um estudo de caso, ele representa muito bem essa relação binomial aqui entre agência e estrutura, e mais que isso, ele é enriquecido pela estrutura, na medida em que dela extrai instrumentos importantes no processo de edição de livros no Brasil, e a estrutura também ganha com ele, na medida em que ele também participa, alimentando a própria estrutura, o próprio mercado editorial, dando um impulso, inclusive, a outras casas editoriais do Brasil, que vão aparecer ali no final dos anos 60, sobretudo depois do AI-5, quando outras editoras começam a ganhar espaço, em detrimento já do desmantelamento da própria editora Civilização Brasileira. Por que eu falo dessa relação entre agência e estrutura importante? Porque quando a gente muitas vezes fala de um intelectual, ou como nós falamos de um intelectual em um contexto de ditadura, e quando nós pegamos a pessoa, Enio Silveira, e a gente vai ver isso nas memórias que ele produziu, nas memórias que os amigos dele produziram, muitas vezes evocam essa ideia do sujeito combativo. Enio Silveira foi um sujeito que estava ali defendendo uma causa importante, da sociedade brasileira, lutando contra a ditadura, publicando livros, fazendo circular ideias, abrindo debates sobre o papel das esquerdas, o papel dos intelectuais, do artista, da produção cultural, de um modo geral, nos anos 60, mas, e aí sempre acentuando isso, com uma figura que, em tese, teria uma certa autonomia. Ou seja, Enio Silveira foi Enio Silveira porque ele teve coragem, e porque ele foi, vamos dizer assim, respeitado na sua autonomia de pensamento. Então, essa memória paira sobre a esquerda. Muitas vezes, quando a gente fala desses grandes, pega aqui, por exemplo, do grupo do próprio Enio, o Nelson D'Anexodré, Ferreira Goulart, o mesmo ali da produção cinematográfica, o Dias Gomes, que era do grupo do Enio Silveira, depois também tem o Paulo Pontes, que está muito próximo do Enio Silveira, em um certo momento, a impressão que dá é que algumas dessas pessoas, ou esse grupo de pessoas, tinham uma certa autonomia de produção em relação a outros produtores culturais que tiveram, vamos dizer assim, suas obras censuradas ou controladas mais precocemente. O que não é verdade, né? A gente percebe que, e o artigo tenta mostrar um pouco isso, o Enio até aparece em 63, 64, como um intelectual que vai lutar por certas ideias e certos princípios democráticos ali, já na ecolosão da ditadura militar, mas com o passar dos anos, e aí a documentação é explícita nesse sentido, aí acho que a perspectiva documental é imprescindível para mostrar como que o documento, não só para o historiador, mas para o sociólogo também é muito importante para se pensar a abordagem e a transformação desse contexto de repressão. A gente percebe, então, que 65, 66 até 68, o Enio começa a ter também uma mudança de posição em relação àquelas que ele tinha, por exemplo, no início dos anos 60 ou até 64, que é essa memória que ficou, inclusive, do grande intelectual combativo, que não cedia a ditadura, que chegou lá, como eu mesmo descrevo no artigo, numa conversa dele com o Golberi do Couto e Silva, para quem não lembra ou desconhece o Golberi do Couto e Silva, a gente, inclusive, isso foi alcunhado pelo jornalista Hélio Gaspari, ele era a iminência parda do regime, ou seja, o sujeito que estava por trás de todas as grandes decisões políticas do governo, lá estava o Golberi, que era um general importante ali, formado na Escola Superior de Guerra, e que acompanha boa parte desses presidentes militares nos anos 60 e 70. E quando se tem o golpe, em 64, o Golberi é um dos primeiros militares a vir ao espaço público, aos jornais, em defesa do próprio regime. Ele era um intelectual respeitado, inclusive, pelas esquerdas, porque era um sujeito que tinha um capital cultural, que tinha uma formação sólida, e com o qual se podia conversar. Diferente de alguns sucessores, como, por exemplo, o Costa e Silva, o Médici, que eram figuras truculentas. Então, o próprio Hélio fala do Golberi, fala do Castelo Branco, como pessoas que podiam sentar e conversar, e dialogar, inclusive, sobre projetos de desenvolvimento de nação. E foi numa dessas ocasiões, em 64, que o Hélio é convidado a se apresentar, eu não lembro agora qual quartel, enfim, no Rio de Janeiro, para uma conversa com o Golberi. E eles ficaram, tiveram uma conversa de quatro horas, falando sobre sobre o projeto que os militares tinham, para o Brasil, pós abril de 64, e o Enio também, contra-argumentando qual era a proposta dele, do seu grupo também, para pensar esse mesmo desenvolvimento. E o Golberi fala, isso tem várias memórias do Enio, e depois isso foi confirmado, enfim, por setores, pessoas ligadas ao Golberi, que de fato isso ocorreu, que o Golberi chegou e falou para ele, acho que até eu coloquei aqui no livro, acho que eu vou pedir uma licencinha para ler, rapidinho, quando o Golberi chama o Enio, deixa eu ver se eu consigo localizar a Pássio aqui, não sei se eu consigo localizar a Pássio aqui, não sei se eu consigo localizar a Pássio aqui, eu faço uma busca, quando tem que falar, eu vou procurando. É, então, enfim, o Golberi falando, da proposta que o governo tinha, e que ele diz o seguinte, mais ou menos nesses termos, olha, a gente reconhece em você, muito do que a gente, inclusive, considera como justo e verdadeiro, a gente pensa em desenvolver o Brasil, só que nós estamos em lados diferentes, então a gente está tentando ver se você não quer se juntar conosco, num processo de desenvolvimento do Brasil, da economia, da política, e por que não da cultura, e o Enio seria um dos representantes, um dos representantes da sociedade civil, às instituições militares. Evidente que o Enio não topa a parada, porque ele estava do lado oposto, como ele mesmo coloca nessa reunião com o Golberi, e a partir dali a coisa começa a desandar, ou seja, de 64 para 65, que é aquilo que o Roberto Schwartz, eu cito também no artigo, Roberto Schwartz tem um ensaio famosíssimo, produzido no ano de 69, e depois disso o Schwartz se exila na França, com até questões de exílio político mesmo, ele tem um ensaio chamado Cultura e Política 64-69, e nesse ensaio ele tece, ele propõe uma categoria de análise para pensar uma coisa, que quando a gente se debruça sobre os anos 60, a gente fica muitas vezes cismado, como que pode ter acontecido aquilo. aquilo que entre 64 e 69, o Schwartz aponta para o seguinte dado, havia uma circulação relativamente intensa de obras de esquerda, ou seja, livro, cinema, música, a gente pensa que os festivais da canção, por exemplo, de 66, 67, 68, onde você tinha a tematização, vamos dizer assim, a abertura para um debate, onde esses temas da esquerda estavam presentes, a gente percebe, inclusive, no repertório de alguns artistas, uma radicalização do próprio repertório, fazendo uma oposição, inclusive, à ditadura militar. falo aqui do Chico, do Caetano, do Gil, o Grosso do MPB, vão fazer esse movimento cada vez mais de radicalização dos termos do debate, e o Roberto Schwartz fala, olha, havia uma relativa hegemonia cultural de esquerda nesse período, o que não quer dizer que a ditadura era menos intensa, ela era intensa, mas ela não atingia as classes médias, ele vai apontar para isso, ou seja, que existia uma espécie de circuito fechado, onde essas obras circulavam sem nenhuma repressão da ditadura. Então, o N64 e 68, mais ou menos, ele tem uma certa liberdade de produção. E mais, não havia ainda uma censura estruturada, eu até no artigo aponto que só em 1970, é que nós vamos ter uma lei, de fato, federal, que vai reger a censura a livros, que é a lei, desculpa, o decreto-lei 1077. Antes desse decreto-lei, que é editado em 26 de janeiro de 70, a repressão, a gente tinha, na verdade, não uma censura, mas uma repressão um tanto assistematizada, ficava por conta dos delegados de receberem as denúncias de consumidores de livros, leitores de livros, e aí a denúncia era levada adiante através do recolhimento de um BO inicial. E aí que a coisa começava a andar. E aí o N já começa a ter problemas com a repressão, com a censura, em 1964, de 65, que vai se evolumando, problemas que vão se evolumando nesse decorrer de 64 a 68, e embora a relativa hegemonia cultural de esquerda estivesse presente, o N vai sentindo esses impactos aos poucos. Quando chega em 70, com a edição, com a promulgação desse decreto-lei, em 1977, aí sim, todos aqueles processos pregressos se acumulam num só IPM, que é o inquérito policial militar, da editora Civilização Brasileira. E aí é o momento que o Enio se vê num desespero, porque aí o negócio dele também corre em risco, porque a partir de então, já 68, isso já aparece, eu coloco no artigo, por conta do AI-5, a repressão cai em cima da editora e já começa a prender as edições diretamente no depósito, ou seja, eles esperavam o Enio Silveira preparar a obra, fazer a impressão da obra, quando saía para a distribuição, para a venda, aí os militares aprendiam os lotes inteiros de livros, ou seja, ele perdia o dinheiro e tentaram sufocar a empresa do Enio através do boicote econômico. Faziam esse tipo de investida e ao mesmo tempo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica eram proibidos de ceder, de conceder empréstimos ao Enio Silveira para a edição de novas obras ou pagar as dívidas daquelas obras que haviam sido apreendidas, que não teve retorno financeiro porque não vendeu, então ele tinha prejuízo que ele tinha que arcar do próprio bolso. E aí é interessante porque essa noção de agência e estrutura ela vai aparecer muito claramente a partir de 67, 68, quando o Enio começa então a se aproximar de certos setores militares para negociar, inclusive, o testemunho de amigos militares nos processos nos quais ele estava sendo inquirido, estava sendo julgado. então é interessante de perceber que se no primeiro momento essa combatividade ela é clara, ela é objetiva e se faz em função até mesmo de um contexto que favorecia este embate público mais direto, é que a gente percebe que no decorrer dos anos 60, essa relativa hegemonia cultural de esquerda ela vai perdendo força. E aí o AI-5 é o golpe de misericórdia. aí sim, aí já não tem mais abertura para ninguém falar nada, você já tem apenas dois partidos funcionando no Brasil, que era o MDB e a Arena, e todos os outros partidos foram colocados na ilegalidade, você tem repressão não só no movimento popular, no movimento sindical, nos estudantes, porque a gente fala que da hegemonia cultural de esquerda, quando o Roberto Soares fala disso, e a gente não pode também cair naquele equívoco, medonho, por exemplo, da Folha de São Paulo que em 94 vai fazer uma matéria, uma reportagem grande dizendo que no Brasil não houve ditadura nesse período de 64, 69, mas houve uma dita branda. E não é bem assim, porque a gente sabe que a ditadura existiu sobretudo sobre o movimento sindical, os militares de esquerda, o movimento estudantil, ou seja, os movimentos populares foram reprimidos já no primeiro de abril de 64. Então, o grosso dessa repressão se deu nos movimentos populares. As classes médias é que vão sentir o baque no AI-5. Aí começa a movimentação de pensar, inclusive, uma resistência e a construção de uma luta de oposição a partir das classes médias no AI-5. Eu diria até um pouquinho antes, eu falo, inclusive, no artigo que o AI-5 dos intelectuais, na verdade, foi o AI-2. O AI-2, que foi lançado em outubro, novembro de 65, já é um primeiro prenúncio desse controle e dessa capacidade que o Estado autoritário tinha de intervir na produção cultural brasileira. Então, quando a gente pega o texto do AI-2, a gente já percebe que é um ato institucional voltado para controlar a produção intelectual, caçando, inclusive, direitos políticos de muita gente que naquele momento estava envolvida em produção cultural ou em atividade intelectual ou algo do gênero. Então, 65 já começa a acontecer, mas 68 é a gota dada. E aí, a Milena me ajudou aqui a localizar, eu queria fazer a leitura desse trechinho do encontro, que eu estou falando aqui dessa capacidade que o Wayne teve de, num primeiro momento, colocar-se como posição clara e, num segundo momento, quando ele recua e começa a negociar com os militares. Mas veja, gente, quero deixar bem claro, essa negociação não quer dizer que ele cedeu o que ele está sendo cooptado para os militares. Tem que pensar, e é isso o Wayne sempre falava nas entrevistas que ele deu enquanto vivo, o Wayne morre em 1996, em janeiro de 96, e ele falava muito disso, ele repetia uma frase de um escritor chamado Origines Lessa, um livrinho dele chamado Feijão e o Sonho, e o Wayne repetia essa máxima até para justificar um pouco com esse jogo de cintura que ele teve que ter para, em algum momento, ter que ceder à ditadura para ele não morrer comercialmente. Porque se ele morrer comercialmente, ele não só deixa de produzir ideias, como ele deixa de manter-se a si mesmo. Então, ele falava que ele se apoiava muito na ideia da Origines Lessa, do Feijão e o Sonho, que é o seguinte, se você se dedica só ao feijão, você não consegue sonhar. E se você só se dedica ao sonho, você não tem como se manter vivo, porque o sonho precisa ser sustentado por um corpo e por uma cabeça que pensa. Então, o feijão e o sonho é uma relação de equilíbrio desses antagônicos, que no fundo é a relação entre a gente e a estrutura, que eu mencionei agora há pouco. O sujeito que participa do mercado editorial, se vocês quiserem ler aqui, da indústria cultural, e a partir desse mesmo mercado constitui a chave da resistência. Ou seja, é uma análise que já tem sido feita já há alguns anos, pelo Marcelo Ridente, pelo Marcos Napolitano, que já foram certamente citados aqui em outras atividades anteriores, é o Marcelo Ridente, no Em Busca do Povo Brasileiro, um livro publicado, a primeira edição é de 2000, ele vai fazer todo um traçado sobre essa produção cultural de esquerda, comunista, de que maneira essa produção de esquerda, ela só foi o que foi em função do fato de ela conseguir se apropriar dos elementos industriais e comerciais que naquele momento do Brasil se estruturavam. Mesma coisa o Marcos Napolitano, quando no livro dele, Seguindo a Canção, que eu acho que é de 2001, a primeira edição, Seguindo a Canção, ele vai fazer também a mesma relação com a produção musical, a música engajada que a gente conhece, ela passa a existir, ela passa a ganhar importância na medida que ela ganha público, e público você conquista como? vendendo os seus produtos. Então, esse binômio engajamento e mercado é uma relação bastante prolífica, porque ela permite entender de que maneira esses engajamentos foram constituídos num processo de inserção desses artistas, de profissionalização desses artistas intelectuais, ao mesmo tempo que eles também constituíam-se como agentes políticos, de construir também uma pauta sobre oposição à ditadura e também de desenhar ou de propor um projeto de desenvolvimento a partir das suas respectivas obras. Então, numa dessas primeiras tentativas do Enio, ele vai aqui, por exemplo, num E.A. de 64, ele vai lá no encontro com o Gouberi e o Enio narra isso aqui, eu vou ler para vocês, isso o Enio falando do encontro com o Gouberi. Eu fui supondo que ia ser uma conversa formal, que ia durar 15 minutos ou meia hora no máximo. O que aconteceu foi que houve três encontros com o Gouberi. O primeiro durou quatro horas seguidas, o segundo também, e no terceiro encontro ele apresentou o seu substituto, que era um coronel que iria ficar em contato comigo. Para dar um resumo da história, ele me disse o seguinte, ele abre aspas e cita a fala do Gouberi, eu sei que o senhor é um adversário coerente e intransigente da revolução, mas eu lhe chamei aqui para lhe dizer que a revolução vê no senhor um patriota, que embora com nenhuma sintonia com os nossos métodos, tem sintonia com os nossos ideais. Queremos que você e seu grupo venham fazer parte do nosso movimento, pois é preciso que compreendam que nós queremos salvar o Brasil, tirar o país do atraso. Então percebe, o Gouberi se via na figura do Enio pelo fato de que o Enio estava constituindo com sua empresa no fundo um projeto muito próximo dos militares. Por quê? E por que essa aproximação se deu nesse momento? Eu não vou ler porque eu não vou me estender muito, mas depois se vocês tiverem interesses podem fazer isso. Eu coloco outros trechos na sequência quando o Enio vai entrar em contato com outros militares no decorrer dos anos 60 para tentar então fazer com que essas pessoas testemunhassem a favor dele o processo que está sendo julgado. A maioria, a maioria não, a totalidade, não digo a maioria, a totalidade das pessoas com as quais ele converte, com as quais ele mantém contato depois, coronéis, generais, magistrados, magistrados que estavam na Academia Brasileira de Letras, que naquele momento era lotado de generais, de militares, até um trabalho bem interessante de um historiador da USP que fez um trabalho sobre a ABL na ditadura, ele vai mostrar quem são as pessoas chaves na Academia Brasileira de Letras, a maioria eram militares, eles ocuparam inclusive a Academia Brasileira de Letras naquele momento. E o Enio vai conversar com aqueles militares que de uma certa maneira tinham ligação, ainda que seja por memória, por afeto, com o tenentismo. Então muitos desses militares que ele procura eram generais, coronéis, enfim, que vinham de uma perspectiva mais à esquerda das forças armadas. Porque muitas vezes a gente acha assim, ah, militar é tudo desgraçado e que estava para reprimir. E a gente sabe que se a gente for ali nos 64, a pesquisa, por exemplo, do Paulo Ribeiro da Cunha, que é um professor com o qual trabalhei lá no Neste de Parilha, ele trabalha muito nessa perspectiva dos militares de esquerda. E se a gente pega o AI-1, que foi o ato institucional número 1, no anexo desse ato, você tem uma lista imensa de militares que foram caçados, militares, que foram caçados logo no mês de abril, maio, que é o AI-1, que foram caçados pela própria ditadura militar. Eram militares que estavam, na verdade, em oposição ao próprio golpe que se realizava em 64. Então, o Enio vai se aproximar dessas figuras. Talvez eu vou ler só um trechinho aqui de uma carta, por exemplo, só para exemplificar. Por exemplo, ele escreve uma carta para Juraci Magalhães. Juraci Magalhães é uma figura emblemática. O Juraci Magalhães, se vocês terem uma ideia, vou até ler uma notinha que eu coloquei no artigo. O Juraci Magalhães possui uma extensa biografia e reportada por vários eventos importantes na construção do Estado brasileiro durante o século XX. Ainda na década de 20, Juraci foi entusiasta do movimento tenentista surgido na década de 20, mais precisamente 22. Chegou a integrar a rede de tenentes servindo como ponto de apoio para oficiais foragidos que percorriam o Nordeste, levando mensagens de Juarez Tavro e Liscados Prestes, do Partido Comunista. Então, percebam como é volátil essas fronteiras entre certos militares progressistas e o próprio Partido Comunista. Durante as décadas de 30, esteve próximo de Vargas e também de Carlos Laceda, que aí começam as ambiguidades. Em 34, se torna o primeiro presidente da Petrobras. Já na fase dos governos militares, entre 64 e 65, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e foi empossado no início da justiça entre 65 e 66, além de ter assumido o posto de ministro das relações exteriores entre 66 e 67. Pois o Enio escreve uma carta para o Juracy em 14 de julho de 70 com o seguinte conteúdo. Então, o Enio escreve para o Juracy. Recebo com gratidão e como ouvido respeito a notícia que Vossa Excelência aceitou ser testemunha de defesa num processo em que a justiça militar move contra a minha pessoa, a ser julgado pela segunda auditoria do Exército, relativo à edição em 65 do livro Brasil, Guerra Quente na América Latina, do jornalista Maia Neto. Agora, o Enio vai frisar, embora tenhamos estado e ainda possamos estar em campos opostos no que se refere a episódios recentes da nossa história política, uma atitude como Vossa Excelência mostra, ou melhor, confirma a presença em sua personalidade de um homem público da mesma chama altaneira democrática que inspirou o tenente revolucionário. Além disso, é também exemplo de serena e dignidade e maturidade de espírito, pois somente um homem superior seria capaz de tal gesto, de que beneficiará eventualmente a pessoa de um opositor, mas certamente servirá antes à causa da própria justiça, hoje desvalida e insegura. Lastimo que os eventos da ditada vida política brasileira nos tenham colocado em caminhos divergentes, pois me lembro das três ou quatro vezes em que Vossa Excelência recebeu a mim e a minha esposa no Palácio do Governo em Salvador, ocasião em que a cordialidade e o respeito à cultura na pessoa de Jorge Amado e de Odorico Tavares ou de outros autores homenageados pela Vossa Excelência pelo lançamento de novos livros, que nos congregava todos em festivo ambiente e ele continua. Então percebe, conversando com Juracir Magalhães, general, alta patente do exército, no entanto, é esse general que tinha ainda uma relação com um certo passado tenentista e isso ele vai fazer. Então é interessante a gente perceber também que ele não conversa com qualquer pessoa, ele vai atrás de certos grupos militares que ele poderia também ter, evocar essa perspectiva, vamos dizer assim, eu não digo revolucionária do exército, mas pelo menos de um nacionalismo progressista. Uma coisa que o Enio sempre não deixou de ser foi nacionalista. Então ele e os militares nacionalistas tinham afinidades. Então é interessante de perceber então, gente, essa coisa da agência estrutura, como ela vai mudando, sai de uma oposição aguerrida e caminha para uma série de concessões, até pela própria sobrevivência do editor. Então de um modo geral é isso que eu discuto no artigo, sabe? eu cito outros documentos, falo ali de certas estratégias que o Enio estabelece com o Enio Fragoso, que foi o advogado dele, um advogado muito importante também de muitos dos processados pela ditadura militar. O Enio Fragoso vai defender muita gente no Rio e em São Paulo e aí sempre trabalhando também com a perspectiva de politizar esse processo. Os processos do Enio Fragoso eram processos políticos muito claros. E aí o Enio tem também a defesa do Enio Fragoso. E aí, só para encerrar, o Enio tem uma série de processos nos anos 60, nos anos 70, e a editora sofre muito economicamente. Ele tem, no início dos anos 80, ele vende a editora para a Bertrand Brasil, que não era a Bertrand Brasil, mas era a Bertrand de Portugal. E aí, o nome do proprietário, acho que eu não cito no artigo, mas eu não me recordo agora, mas o proprietário da Bertrand do Portugal vem para o Brasil, vem residir para cá e ele estabelece aqui a Bertrand Brasil e compra a civilização brasileira, do Enio. E o Enio continua trabalhando como editor. Acho que era Jorge Bertrand o nome do proprietário. E aí, ele não tem mais a propriedade da editora, mas continua trabalhando como editor até falecer em 96. E mais recentemente, a editora Record comprou a Bertrand, comprou a civilização, agora tem um complexo recorde, que é, assim, um conglomerado editorial que já, inclusive, se você entra num catálogo da editora da civilização brasileira, você não encontra nada referente aos anos 60 e 70. Mas é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez e fico aberto aqui a questões, a perguntas eventuais e, como eu disse, mais uma vez agradeço ao fato de poder vir aqui falar um pouquinho do trabalho e parabenizar também a Miliandre e o Carlos Fico pelo excelente trabalho realizado nessa coletária. Muito obrigado. Então, professor Rodrigo, agradecemos, né, imensamente, aí a sua contribuição, a sua fala, que é muito importante aí pra gente conhecer esse período e a questão editorial nessa época, né, eu acho que a gente tem que sempre estar relembrando isso, porque faz parte da nossa memória, porque muitas vezes a gente busca, né, as referências do que tá lá no mainstream, né, tipo, a história da Europa e tudo, e a gente tem que lembrar da nossa identidade, né, enquanto coisas que aconteceram muito estranhas e que não podem se repetir jamais, assim, né, então, e daí o movimento das pessoas que lutavam contra isso, assim. Gostaria de saber se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta a fazer? Alguém quer aparecer pra dar um oizinho? Esse é o problema do remoto, né, Paula? Bom, eu vou deixar as pessoas, se elas tiverem alguma questão, porque eu sei que o Rodrigo também tem um compromisso, então eu poderia perguntar, tinha feito algumas questões aqui, ah, eu vou perguntar, acho que dá pra responder, né, Rô? Não, só um pouco, pra reforçar um pouquinho, a questão da ditadura brasileira, né, tem essa tese que alguns autores defendem, principalmente o Marco Antônio Vila, que tem um livro, inclusive, chamado Ditadura Brasileira, que ele desloca, né, o início da ditadura militar pra 68 e aí ele toma como referência, por exemplo, os musicais engajados, essa produção artística mais combativa no período 64, 68, e ele argumenta que, em função disso, a gente não pode chamar a ditadura de ditadura, né, daí ele até usa a expressão pra não usar a ditadura branda, né, pra não reforçar o editorial, que durante muito tempo esse editorial foi creditado ao Marco Antônio Vila e ele nega que escreveu o que é o editorial da folha, né, e houve essa confusão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas, outras possibilidades, aí, no caso do mercado editorial, e o Enel é uma referência nesse sentido, de que houve esse monitoramento, essa perseguição, e houve esses casos, né, que a gente não pode selecionar meio que aleatoriamente, né. Eu já respondo, será? Será que alguém tem mais alguma questão? Senão, pode ser, pode responder, né. Tá. Deixa eu... Então, assim, no artigo, eu, na verdade, até uma questão de espaço, o artigo não permite fazer essa explanação mais aprofundada, mas aí eu faço essa diferenciação, então, dentro que seria um período de repressão, ou seja, algo que está antecipado a própria estrutura sensória que vai depois se institucionalizar, e é bom, aí você conhece um método que eu, isso, né, sobre como que essa descentralização ou descentralização da censura, ela vai ter fases e vai ter resultados diferenciados, e no caso de 64 a 69, quando essa repressão ela é um tanto quanto assistematizada ou não estruturada, ela fica muito por conta, então, como eu acabei de comentar há pouco, em função das denúncias, e essas denúncias muitas vezes pautadas por uma perspectiva moralizante, e no caso da editora Civilização Brasileira, como era uma editora que editava muitos títulos ligados à literatura de esquerda, ou seja, o Enio editou o Marx em 68, a primeira tradução para o português, não é só o português do Brasil, o português no ocidente, a primeira tradução portuguesa do ocidente do capital foi da Civilização Brasileira, isso foi em 68, já no ano do AI-5, antes do AI-5, evidentemente, mas antes disso ele publicou Trotsky, ele publicou Isaac Deutsch, Adam Schaaf, então, começa-se a traduzir em 66, 67, também, até por conta da presença do Leandro Kondor, que era uma figura importante ali na civilização, Carlos Nelson Coutinho, e mesmo Zé Paulo Neto, Zé Paulo Neto ainda é vivo, está aí militando nas fileiras do PCB até hoje, com um trabalho excelente, ele publicou, inclusive, recentemente, aqui, uma belíssima biografia do Karl Marx, estou ainda no começo, porque são tantas informações e tantos detalhes que você tem que fazer, escrever um novo livro para entender a dinâmica da biografia e da obra, então, são figuras que estão ali na editora e que estão tentando apresentar essa literatura marxista ao público brasileiro, público universitário, predominantemente, porque é bom lembrar também que desde o final dos anos 50, sobretudo, depois de Juscelino, a gente tem um aumento significativo de estudantes no ensino superior, a gente tem uma ampliação significativa do ensino superior no Juscelino, depois no Jango e também na ditadura militar, então, tem um público acadêmico que está demandando um debate mais adensado, então, a editora vai abrir espaço para essa literatura de esquerda, então, a editora vai ganhar visibilidade na esfera pública, diferente, por exemplo, de editoras como a Zahar, que é fundada nesse momento também, mas ela tem um público muito específico, ligado à filosofia, até eu cito o trabalho do Flamarião Mauês, que é também sobre o mercado editorial, que ele vai fazer uma distinção dessas editoras que ele chama de editoras políticas ou editoras engajadas, ele vai tentar definir também essa noção de engajamento daquelas editoras que eram mais comerciais, então, a Tempo Brasileiro, que também deu origem à revista Tempo Brasileiro, a Zahar, como acabei de citar, a José Olímpio, que é uma editora extremamente conservadora, dirigida pelo próprio José Olímpio, que editava nomes como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, ainda que o Graciliano e o Drummond fomos do Partido Comunista, o Drummond tinha passado pelo Partido Comunista e o Graciliano também, inclusive tem uma história do Enio com José Olímpio, o José Olímpio vivia dizendo para o Enio que o Enio fazia com a editora da civilização brasileira era um horror, segundo o José Olímpio, e qual era o horror? De popularizar o livro como o Enio estava popularizando naquele momento, ou seja, fazia edições com tiragens aos milhares e com papel jornal, com uma capa mais simples e tal, para que o livro ficasse mais barato e ficasse mais acessível. José Olímpio achava aquilo um horror, porque o livro tinha que ser quase um objeto de culto que as pessoas guardam na estante de casa, uma espécie de objeto que fazia parte da decoração doméstica também. E o Enio vem com esse empenho, de tornar o livro um produto como outro qualquer que serve de veículo para a emancipação do pensamento. Então, à medida em que isso foi acontecendo, o Enio foi ganhando visibilidade e a repressão foi se abatendo sobre ele. Então, você tem vários processos, até onde eu sei algumas dezenas de processos que envolvem vários livros, não é apenas um livro. Então, o próprio Sodré que tem problemas com a editora, porque ele editou também pela civilização brasileira, aí o Enio é convocado, ele foi preso, inclusive, em 65, uma vez, foi preso em 67, uma segunda vez, e depois de 69 para 70, a terceira vez, quando ele ficou quase um ano na prisão. E isso, já nesse processo, nesse momento ainda de repressão, onde as denúncias que apareciam eram em função do quê? Da circulação dessas obras. Aí, os anos 70, com o decreto da 1077, aí a coisa piora para o lado dele, porque daí você tem o quê? Você tem diretrizes do Ministério da Justiça que vão dizer o que pode ser classificado como obra subversiva ou não. E aí, todo o catálogo da editora acabou se tornando um catálogo subversivo. E aí a editora entrou mesmo em falência nesse momento. Então, é curioso que ele vai fazer algumas traduções nos anos 70, ele vai, inclusive, vai continuar ajudando muitos amigos dele. O Antônio Ruaz, por exemplo, ele fala, no livro de memórias dele, o Antônio Ruaz estava numa condição pior que a dele nos anos 70. E aí ele faz com que o Antônio Ruaz traduza Ulisses, do James Joyce, já que o Antônio Ruaz tinha conhecimento profundo do léxico inglês e tal, mas era muito na camaradagem, as pessoas iam se ajudando, e até que no final dos anos 70 ele tem que vender a editora, porque ele já não tinha mais como manter, em função dessa estruturação da censura, que aí pega pesado. Mas é interessante de ver nos processos como isso vai acontecendo. E a defesa, a defesa no início é aquela defesa que primeiro está defendendo princípios políticos, a democracia, a liberdade de expressão, defendendo inclusive a posição dos intelectuais. E aí, de repente, vai mudando, ele começa a mudar, ele começa a falar da defesa da própria pessoa, que ele tem a família, ele tem uma empresa, que ele paga impostos, ele vai mudando o enfoque. Mas porque ele já sente que ou ele age daquela maneira, ou ele teria sido, ele poderia ter tido um outro destino muito mais trágico, preso, torturado, até morto pela ditadura. A sorte é que ele tinha esses contatos, a começar pelo Gouberi, que gostava dele. Então, a gente tem que analisar com muita atenção essas relações, que eu não vejo, a gente sempre comenta isso, quem pesquisa ditadura sempre comenta isso, a gente não pode também ler esses movimentos com a lente da cooptação, com a lente de que o sentido foi coagido, foi cooptado, que ele foi convencido. Não, não se trata necessariamente disso. A gente precisa entender, como tenho frisado aqui no artigo e na fala de hoje, a gente precisa entender que, embora haja a esquerda, embora haja uma direita, e a gente toma isso meio que como uma representação didática de um contexto histórico muito mais complexo, de um contexto social muito mais complexo, a gente tem que perceber que há movimentos, e esses movimentos existem em função da relação dessas duas instâncias. A vida em si, a vida social em si, não tem essa diferença. A gente que postula isso como uma forma de encontrar inclusive mecanismos de sobrevivência e de identidade, você se juntar com os seus, você produzir e pensar com os seus. Mas no momento que esse grupo se desmantela e se desestrutura, você vai buscar outros meios de sobrevivência, seja sobrevivência econômica, social, cultural, e o Enio fez isso. Então, eu procuro entender também isso como parte de uma capacidade dele de sobreviver naquele contexto e não, de repente, até ser morto pela própria ditadura. Mas enfim, não sei se eu respondi a questão. Da minha parte, respondeu. Obrigada. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, se vocês não têm nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por aqui. Né? Então, pode falar, Meliane. Não, Paula, só queria agradecer as pessoas que estão presentes aqui hoje e lembrar que a próxima palestra e a última e é um assunto bem, bem atual, né? Vai falar sobre a exposição queer e aí a gente vai pensar a censura na longa, na longa duração, num período maior de duração. E a Ana Marília também vai falar sobre o cinema, então eu queria reforçar o convite para, para essa última, para esse último encontro, né? vou fazer isso por e-mail também para engajar as pessoas porque no final, né? O pessoal está cansado para a gente se despedir. Mas é isso, agradecer muito você, Paula, mais uma vez pela mediação, Rodrigo, pela palestra e as pessoas que estão participando do ciclo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Novo cumprimento agora não é assim, é assim. Não, eu aproveito mais uma vez para agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha pesquisa. Agradeço muito aí a Paula, a Miliandre e aos presentes também. Obrigado, gente. Obrigada a todos também pela presença, pelo convite, pela fala que foi maravilhosa. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.